Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora das consequências daquela fala desastrada do Dilmo ontem, que o Dilmo falou que não que isso tudo é uma armação do Moro e coisa tão, um negócio totalmente sem sentido, né? E aí muita gente começa a se perguntar, até entre os aliados do Lula, muita gente começa a se perguntar se o Lula tá bem, né? Se o cara tá com a cabeça no lugar. Tanto que isso já motivou pedido de impeachment, óbvio, tinha que ter mesmo, e também teste de sanidade do Lula. O Lula tá bem? Ele tem capacidade mental pra governar o país? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter vs Dino pelo Cinturão Peso Pesado. Importante é que o amor venceu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Só uma breve recapitulação, tudo muito rápido, porque vocês sabem, vocês estão acompanhando o que tá acontecendo, né? A coisa de três dias atrás, o Dilmo deu uma entrevista pro Brasil 247, em que ele falou que só vai ficar bem quando fuder com o Moro, e que na época da prisão ele ficava preocupado, e tudo que ele pensa é em fuder com o Moro e coisa e tal. E no dia seguinte, por coincidência ou não, aconteceu uma ação da Polícia Federal justamente desbaratando uma ação do PCC que visava sequestrar ou matar o senador Sérgio Moro, né? Ou seja, ficou muito estranha essa história. É lógico, você pode até argumentar que foi um timing ruim, porque não tinha como o Lula saber da operação da PF, a operação da PF pra ser feita no dia seguinte não tinha, também como se ter sido planejada depois da fala do Lula. Foram dois eventos meio que aleatórios, mas ficou estranho esse timing aí, né? E aí já tinha pegado mal pra caramba a fala do Lula, mas já veio o pessoal da turma do Passapano, né? Não, porque o Lula ele tava numa situação delicada, ele tava relembrando da época da cadeia, que ele tava preso, então ele tava muito chateado. E outros falando assim, não, tá vendo? Foi a PF do Lula que permitiu a segurança do Moro e coisa e tal. O pessoal já tentando dar aquele contorcionismo todo pra livrar a cara do molusco, né? Do corrupto. E aí de repente o Lula me solta uma de que não, isso tudo é invenção do Moro. O Moro tá fazendo uma invenção nisso daí, que não tem nada disso. Peraí, o Lula, você é o presidente da república? O Moro não tem poder? O Moro é o senador, ele tem algum poder lá, mas ele não tem poder nenhum sobre a Polícia Federal. Que história é essa? Como é que pode isso, né? E aí começou a ficar um negócio muito estranho. Aí o pessoal já começou a tentar passar pano pra isso também. Não, porque o Lula tá falando isso, porque ele tá muito chateado, ele chorou muito na cadeia, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aí o pessoal começou a se perguntar aqui, a pergunta que começa a rondar Brasília. O que que tá acontecendo com o Lula? Porque o Lula antigamente era visto como um cara que sabia fazer política, que tinha lá seus defeitos e coisa e tal, roubava pra caramba, e coisa e tal, socialista ao extremo, mas ele sabia fazer política e coisa e tal, né? E de repente o Lula tá descontrolado com essa história toda, né? Ele tá contando aqui que, na semana passada, o Lula surpreendeu os meios políticos, conforme a coluna da Eliane Cantanhede, no Estadão, né? Fazendo pelo menos duas acusações graves, sem prova, de forma imprudente. A primeira que disse que os Estados Unidos estavam junto com a CIA, fez o plano, aquela ideia que surge desde lá de trás, aquela coisa maluca que surgiu na cabeça dos petistas, de que a ação da Lava Jato era uma CIA querendo interferir no Brasil. Nunca teve lógica nenhuma isso daí, nunca teve consistência nenhuma. E meio que o pessoal tinha deixado pra lá essa fantasia, até porque o Biden tá do lado do Lula, ou pelo menos assim a gente imagina, e agora o Lula me vem com uma dessas. Ou seja, é o que o pessoal fala aqui, né? Que, pô, esse tipo de coisa, você quer lançar esse papo numa mesa de bar, numa roda de amigos? Beleza. O presidente da república não pode falar de forma leviana desse jeito, né? E, além disso, a questão do Sérgio Moro, né? Então, pô, o que que tá acontecendo, né? Ele falou que foi uma armação do Moro, mas era um plano que, na verdade, é pra matar o Moro, a família dele, o Geraldo Alckmin, o vice do Lula, e também o promotor Lincoln Gacchia, que é um promotor que também fez várias acusações contra o PCC. Ou seja, não tinha lógica nenhuma essa fala do Lula, né? Onde é que ele tirou isso? O cara parece que tá meio desequilibrado mesmo, né? Não tá bem pensando uma coisa com a outra. E aí ele coloca outra coisa aqui, né? Que também é mais do que compreensível que depois que tudo passou, a prisão, a morte do Neto, o Lula chore num discurso, num evento. Mas se ele começa a chorar o tempo todo, uma vez atrás da outra, começa a gerar um incômodo, né? Será que o cara tá bem psicologicamente, né? Se ele tem condições pra chegar num terceiro mandato, num país e mundo diferente dos dois primeiros mandatos dele, e muito mais hostis a ele, no final das contas. Hoje o Lula tá jogando a culpa dos juros estratosféricos e dos problemas do Campos Neto, mas isso não vai pegar? Porque a crise que vem por aí vai ser muito pior do que o pessoal tá imaginando? Ou seja, isso levou os deputados e parlamentares a pedir. Primeiro o impeachment, que é lógico, né? O Lula cometeu o crime de responsabilidade com certeza ali. É suficiente pro impeachment passar? Eu não acho. Aquilo que eu falei pra vocês. Pra ter um clima pro impeachment, tem que ter a questão econômica. Se não tiver a questão econômica, e por enquanto a economia ainda tá andando, tá muito pessimista, tá caindo bastante. Mas ainda não estamos na merda completa. Então vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu acho que mais adiante, certamente vai ter clima. E agora falaram também em teste de sanidade. Pô, tem que ver se esse cara tá com a cabeça no lugar, né? Porque no final das contas chega a ser arriscado pro país ter uma pessoa maluca dirigindo o país, né? Veja bem, lá nos Estados Unidos, o Joe Biden também é meio que uma marionete na mão de sabe lá quem, lá do Partido Democrata lá, o pessoal da ampla política lá dentro, que tá governando o Biden. Já ficou mais do que claro que o Biden em si não tem condição de fazer nada. mal consegue falar duas frases com capacidade de ligar uma ideia à outra, né? O cara tá totalmente demente. Mas tem alguém ali puxando as cordinhas pra movimentar o Biden. Não, Biden, faz isso. Não, faz aquilo aqui, assim, coisa e tal. Aqui no Brasil não tem isso. O Lula não tem isso. Ele tá descontrolado, tá demente, tá senil. E não tem ninguém pra controlar esse cara, né? Então esse é o grande problema do pessoal. Chega a ter gente falando pra trazer o Zé Dirceu de novo. Ô, Zé Dirceu, volta lá, porque pelo menos você controla o Lula ali, né? Começa a mandar no Lula e coisa e tal. Deus me livre. Isola. Enfim, a questão toda é o Dallagnol também pediu que a AGU apure a propagação de fake news do Lula contra o Moro, porque, né, afinal, se fake news é um crime tão terrível que justifica um inquérito como aquele inquérito absurdo lá do Alexandre de Moraes, por que que não vai ter fake news nesse caso também? Tem que investigar esse caso também. Tem que condenar o Lula também por essa fake news absurda, né? E de outro lado, já tá o pessoal da imprensa que num primeiro momento tava defendendo o Lula de tudo, passando pano pra qualquer coisa que o Lula fizesse, e agora o pessoal já começa a olhar que, peraí, será que esse cara realmente tem condição de fazer alguma coisa, né? É o que eu falei pra vocês, que se esperava vingança do Lula, é lógico que se esperava vingança do Lula. Eu falei pra vocês, era óbvio isso. Agora, a verdade era essa. Eu também não tava preparado pra um Lula demente mental, né? É um Lula sem capacidade de raciocínio. É uma possibilidade. Pode ser que realmente o cara esteja tão estragado mentalmente que não tenha capacidade mais de presidir. É uma situação que me parece possível, né? E dado o que tem acontecido nos últimos dias, mostra que realmente ele não tá no melhor da forma mental dele. Então aqui, até os aliados no bastidor, eles já mostram apreensão com o impacto das genialidades do Lula no governo. Não é a primeira. Essa besteira que ele falou sobre o Moro é uma besteira enorme. É uma coisa que causou impacto, principalmente porque como vinha nessa linha de várias coisas, uma atrás da outra, né? Gerou um impacto muito grande isso daí. Mas não é a primeira. O Lula já falou um monte de besteira. Ah, voltar a Eletrobras. O pessoal tá explicando aqui. Não, porque a Eletrobras foi privatizada com um acordo amplo que envolvia a revitalização do Lago de Furnas, que é o Rodrigo Pacheco, do Rio São Francisco, Arthur Lira e Renan Calheiros, barateamento da energia na Amazônia Legal, Eduardo Braga. Ou seja, a privatização da Eletrobras, ela aconteceu numa ampla negociação que envolveu muita gente que tá no governo hoje, que tá apoiando o Lula hoje. Se o Lula resolver reverter esse troço, o pessoal não vai deixar, não vai passar no Congresso esse tipo de coisa. Então quando o Lula começa a bater na Eletrobras desse jeito, no final das contas, o que tá acontecendo? Ele tá batendo na própria base dele. Ele vai acabar se ferrando completamente nisso daí. Não tem motivo nenhum pra isso. A mesma coisa bater no Roberto Campos Neto. Ele acaba aumentando a incerteza na economia brasileira, o que justamente, o fato de ele ficar batendo no Campos Neto, gera a necessidade do Campos Neto manter os juros altos, ou até aumentar os juros eventualmente, dependendo de como é que foi esse pacote aí do Haddad, né? O pacote que vai substituir o teto de gastos, o compromisso fiscal do Haddad, que ninguém sabe o que vai ser essa coisa. Então, ou seja, o que o pessoal tá começando a ver, os próprios aliados do Lula, tá? Esse pessoal aqui é Malu Gaspar, é a esquerda, é jornalista da Globo, né? E já tá começando a ver que a coisa não tá indo bem, né? Não tá indo bem, não porque tem os problemas que todo mundo já esperava, mas tá tendo problemas que o pessoal não esperava, a baixa capacidade política do Lula, ou a baixa capacidade mental do Lula, né? O Moro resolveu apelar e pedir pro Lula apoiar um pacote de medidas para a defesa de celebridades e coisa e tal. Eu achei esse pacote aqui uma besteira, eu acho que não tem que ter isso não, esse negócio, por quê? Tem brasileiro melhor do que outro? Então quer dizer que vai ter proteção pra autoridades, mas não vai ter proteção pra pessoa normal? Não gostaria desse pacote do Moro, não. Agora, uma coisa que o Moro falou é que faz sentido, Bolsonaro seria muito mais criticado. Esse é o grande problema, né? É tanta gente passando pano pro Lula que o Lula começa a se sentir à vontade de fazer merda, e vai só somando essas merdas no final das contas, né? Tá ficando difícil de sustentar esse cara lá, com isso ele fecha cada vez mais portas, o que que vai ser desse governo? Eu acho que talvez a solução seja mesmo o teste de sanidade, né? E pra complementar, o Marcos Duval também soltou um vídeo antigo aqui de uma live que o Lula fez, se vocês estão preocupados com o Lula falando que queria foder o Moro e coisa e tal, tem coisa muito pior que ele fez antes de se tornar presidente. Olha só. Denaiói a sua trempa, Moro e a sua trempa, e o delegado que fizeram inquérito comigo e que me diram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio daja preta pra dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. Esse cara está desequilibrado. Tem que tirar ele do poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.